A auditoria da dívida pública, vamos fazer? Este foi o tema da conversa Justiça e Paz, promovida no auditório da Cúria da Arquidiocese de Brasília. A sociedade, principalmente a sociedade católica, precisa se inteirar desse tema, né? E principalmente nesse momento, que é momento de eleição, a gente analisar também as propostas dos candidatos, né? Dos diversos candidatos, com esse conhecimento. Maria Lúcia Fatorelli, do Movimento pela Auditoria Cidadã, abordou as questões mais urgentes sobre a auditoria da dívida pública do país. Nós pontuamos o sistema da dívida, a chamada dívida pública, que na verdade é um veículo de desvio de recursos públicos em favor do sistema financeiro. Nós denunciamos a política monetária exercida pelo Banco Central e o modelo tributário regressivo, porque nós poderíamos estar arrecadando muito mais tributos do topo da pirâmide, que tem condições de contribuir. Mas aqui no Brasil, o modelo tributário é as avessas. A base da pirâmide é que mais contribui para a arrecadação tributária. Então, nós vamos falar sobre isso e refletir sobre a necessidade de mudança, porque a nossa realidade de abundância, ela tem que se tornar a realidade da vida. A Comissão Especial para o Ano do Laicato da CNBB lançou uma cartilha motivando a sociedade para a realização da auditoria da dívida pública do Brasil. O material é um dos gestos concretos do Ano Nacional do Laicato. A ideia do lançamento do ciclo bíblico foi justamente para mobilizar as comunidades católicas, de uma forma geral, cristãos leigos e leigas, para que eles pudessem depois dar aulas de cidadania nas escolas de ensino médio, para mobilizar também a juventude. É claro que tudo isso não termina no Ano Nacional do Laicato. Nós estamos apenas começando e nos somando aos movimentos que já existem na sociedade civil, como o Movimento pela Auditoria Cidadana da Dívida Pública. E a nossa ideia é justamente fortalecer esses comitês populares em cada uma das cidades. Andréia Bonatelli para a Rede Vida de Televisão.